Fala comigo, seus meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, gente! Vamos começar mais um vídeo E hoje chegou um reforço aqui Eu disse que o homem não aguentava mais ver Nós vinha aqui pro meio do mato, aqui não pegava peixe não O homem trouxe até o barco O homem trouxe o barco, o motor, a gasolina Trouxe a mulher dele pra ficar no acampamento Marra Mariana E disse que vai sequestrar eu e o velho do Rio O velho do Rio tá lá, ó Arrumando já as traias dele A esposa tá aqui, ó A coragem em pessoa Essa cara dá tristeza, gente A Mariana Norte tá cansada, tá, amor? Tô cansada Opa! O caba veio lá do Santatão pra resgatar a nós É, uai Não fazer feio não, né? Jamais, né? Gente, o caba tá aqui, o pescador O homem engordou dois quilos da última vez que nós vimos ele Aí você queima a firma Só o ouro Aqui nós vamos botar pra pegar Tá certo, o ouro nós vamos pegar Mas a barriguinha tá de tucunarezão Aqui a Raquel, esposa dele Raquel vai ficar aqui no acampamento Mais a Mariana Ficarei E nós vamos agora rochar ali É agora Vamos pegar peixe Aí muito Vamos pegar peixe Cisne rosa Cisne rosa Cisne rosa? Quem tá usando? Quem tá usando, claro? É o menininho Galera, ó Estamos conversando aqui logo Já pra começar, né? Porque tem três cabas nesse barco aqui E ninguém quer sair com a garaté Um grudado nas costas do outro Então, pelo amor de Deus Se o peixe bater Deixa ele ir embora Mas não agonia não, gente Vamos na manha Pra ninguém sair Com um peixe grudado nas costas E aí Amém. E aí galera, nós estamos aqui, nós três aqui, e a chuva tá vindo. Rapaz, deu umas cutucadas aqui na coisa aqui, eu não entendi agora não, hein. Tucunaré acabou de correr aqui na frente aqui, meu povo, ó. Só que era do pequenininho. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente vai tá pegando um peixinho aí. O velho do Rio já arremessou aqui até o talo. Nada. Nada, né, cara? Coitado, filho, não tá, claro. Ó, pegou. Urra caramba, debaixo do barco, moço. Rebentou fora? Não, levou a piaba. Levou a piaba. Caraca, deixou. Meu Deus do céu, tu viu? Tu viu, Rônio? Peguei. Pegou? Cara, deixou. Urra, rapaz, na hora que eu tava recolhendo, não, não é possível não. Duas veias já, moço? Eu também acho que eu senti ruim coisa. Tu é duro. Chama, Rônio, vamos embora que aqui não tem peixe, não. Mataram o peixe. E agora? Galera, nós quase pegamos, tá? Quase pegamos. O viciado tá aqui ainda, ó. Não arremessando ainda. É que ele vem ali, acelera, macho. Vamos embora. Aí, moçada, chegamos nesse novo local aqui. Ô, vontade de estar com o caiaquezinho aqui, gente. Olha só como é que é as pauleirazinhas aqui, olha só. Show demais da conta. Rapaz, agora nós vamos encostar aqui, gente. Vamos pensar com o piaba aqui, ó. Vamos pensar com o piaba aqui. Quem veio a ver aqui foi o Rônio, gente. O Rônio disse que já pegou o mandinho e top aqui. Mandinhozão mesmo na piaba, né? Grande, mandinho grande mesmo. Quase surubim. E a Raquel pegando tucu na aré, né? Tucu na aré. Agora nós vamos pra cá. Bora, véi do rio. Tamo aqui, ó. E aí, bichão? Tamo tentando. Fala aí, Cláudio, tanto que foi elegeiro pra nós chegar aqui de barco. Foi, rapaz. Foi, rapaz. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a vida que nós leva, não, né, Cláudio? Ei, olhando assim, a vida que nós leva é a vida de cachorro, né? É, rapaz. Aquela remada danada. Ai, vem, raio. Fala aí, Cláudio. A gente só não pode... Cara, vem, mas na hora que ele imagina de voltar. É, Cláudio. A gente só não pode ficar mal acostumado, né? É, verdade. Galera, nós estamos aqui pescando aqui, mas até agora nada, nada, nada. Esse ali dá até dó dele, ó. Não, vai dar bom ainda. Tá até com dó desse rapaz ali. Esse cara aí só acaba quando termina. Mas é verdade, não, isso é verdade. Ele agora pegou, ele disse que pegou a maior isca dele, agora ele tá ali que arremessa ali, viu? E a chamadeira. E eu tô aqui, ó. O meu tá aqui, paradinho. Se Deus quiser, já, já, vai vir o peixe. Tá aqui, gente. Tá com a piaba em escada. É do velho também, tá com a piaba em escada, né, Cláudio? Tá em escada aí, né? Até agora. Até agora. Quem sabe. Tá dando resultado, né, Cláudio? É. Quase. Cláudio, ó. É. Ali tem aquele matinho, Cláudio, né? Ali naquele matinho ali é capaz de dar bom. Agora sim. Bora, peixe, vem. Ainda correu atrás do pau lá, ó. É batendo pra todo lado. É um pra um lado, outro pro outro. Aqui é. Ah, não. Ah, não. Começa ali naquele bico ali. Tu jogou lá não, né? Joguei. Lá dentro? Uhra. E aí, que cai ali, ó. Bateu não tô aí, sei lá. Acho que bateu não tô aí, você não bateu não? Bateu não. Olha lá, ó. Onde tu tá? Uhra, Cláudio, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, rapazinho. Olha lá, rapazinho. Caralho. Droga. Em cima. Jogou na boca, hein. Bora, fi. Bora, fi. Tirei as minhas. O Rony jogou certinho agora. Agora vem. Olha lá, olha lá, correndo lá na frente, lá, ó. Tu viu, Cláudio? Sim. Olha que o bicho tá correndo, moço. Não, eu vou laçar agora. Agora vai. Uh, não engancha não, eu enganchei. Uh, soltou. Mas ali era dos pequenos, tá? Rapaz, não pega ele. Vai cobrir. Eu tô com os dentinhos molados pra pegar ele. Ele não entrou foi porque ele não quis, porque é isso que eu fiz barulho pertinho dele. É, meu povo, não pegamos nada. Esses homens aqui tão tristes. Gente, o Ronildo aqui atrás, nem vou falar pra vocês. Rapaz, rapaz. A gente não desiste não, vai dar bom. O homem tá com medo da mulher dele, gente. Chega lá, ó. Ele falou que não é possível que ele vai chegar lá e a mulher vai pegar um peixe na frente dele. Vai não. Vai não. Daqui a pouco tem peixe na linha. Aguarde. Olha, ele falou que a mulher dele é dessa. Se nós três chegar lá, três machos chegar lá sem um peixe, não vai dar certo tanto. E vai chegar lá. Vai ser uma vergonha pra nós. A vergonha não é pra nós, a vergonha é pro peixe. A nós é o oisca demais, menino. Galera, é isso aí, ó. Chegamos aqui no acampamento. Estamos organizando, gente. Tá um monte de coisa aqui, ó. Meu Deus do céu. É muito mosquito, gente. Eu não sei o que... Gente, ó. Olha o tamanho desse disco. Esse aqui. Eu não sei o que o velho tava pensando. Esse é maior do que... Ixi, vai encher de corneio, né? É o tempero. Tempero? Vai encher de tempero, ó, gente. Só o tanto. E vai cair um monte de mosquitinho dentro. Já tá caindo, já, na verdade. Mosquito não é... Sei lá, que bicho é esse aqui. Vai, gente, ó. O mosquito da luz. O mosquito da luz, ele tá enchendo dele. Pode nem encostar muito, meu povo. Porque a cor aqui da campamento tá tensa. O que vai esquentar é fogo, mano. O que vai esquentar é fogo, mano. Sim. Três bocas. Calma, menino. Calma. Tá caindo até uns mosquitos aí, cabrinho. Não tem nada, não. Vai esquentar também. Isso aí, só o que que é, né? Tempero. É, é. Você tá na jura. Eita, galera. E aí, moleque, tá suado. O que que tá acontecendo com você? Tá trabalhando ali, fazendo uma capina ali na beira do mato. Gente do céu. É, o boca de dragão aí, o tala já custe no... Fogo até o tala. É, fogo até o tala. Eu vou falar pra Raquel, você lá aprovou o boca de dragão? Tá aqui, ó. Tá aprovado o boca de dragão. Tá aprovadíssimo e queima tudo, viu? Não pense você que a bichinha não sofre, não, porque queima as pernas todinhas. Festa na queima tudo. Mas é ótimo. A perna, o cílio, os cabelos do braço, a barra. Só não queima a barriga, né? Que era pra queimar. Gente, olha o tanto de bichinho. Não, no meu braço tá lotado. Eu acho que tá diminuindo. Eu acho que tá diminuindo sim, tá diminuindo. Tá tudo indo lá pra todo o rosto. Tá mesmo. Tá, Cláudia, aqui ó. Tá tudo no meu braço, no meu coisa aqui, tá tudo em todo lugar. Olha, meu povo, olha só a esposa. Como é que tá sendo isso aqui, gente? Agora ela tá querendo jogar farinha ali dentro. Jogar farinha aqui. O que que mais? Fimenta de cheiro e banana. Fimenta de cheiro e banana, rapaz. Vou coçar um franguinho aqui pro lado, né? Isso vai ficar top, gente. Vou deixar fritar mais um pouquinho. Mas tá bom isso aí, tá? Tá, quase um ponto. Tu quer fazer como mesmo? Tu falou, né? Olha a banana aí. Calma aí, vamos conversar pra cá. É. Não sei se tirar daqui, gente, porque... Aqui. Não, é que ali é problema. Entendi, acho que tem quase 3.8. Vamos tirar, coçar o frango pro lado. Colocar a banana, pimenta de cheiro. Tem pimenta de cheiro? Não tem pimenta de cheiro. O velho falou que tinha. Pois é, aí eu vou picar bem picadinha. E vou colocar a banana lá e tá tudo certo. Aí nós vamos falar, ó. Fala, guarda aí. Top demais, meu povo. Então vamos embora. Galera, ó. E agora a esposa resolveu fazer um negócio diferenciado. O que que é esse negócio diferenciado? É segredo. É segredo, então. Então vai diferenciado mesmo, gente. É segredo. O velho do Rio ali dizendo que foi banhar. Banhar, só acredita naquilo. Eu não acredito. Eu não acredito. É porque nós temos visita. Ele só banha quando tem visita. Sempre que tem visita, o velho do Rio vai tomar banho. Ele não banha. Ele já demora nesse banho dele. Não, mas não acredito não. Ele banha todo dia. Não, banha não. Ele só banha quando tem visita. Juro que você. É, você vai lá. O bicho não engana ninguém mais, não. Ele não banha, não. Aí ele volta da pescaria, ele mergulha lá no fundo. Pronto, banhei. Não tem sabo nem, não tem problema nada. O povo da internet já sabe, já. Já, todo mundo já sabe. É que tem visita. Está passando mal, amor? Não, está passando. Caiu no meu pé? Eu vim com coisa, eu falei, eu acho que é isso, rapaz. Aí, galera, como é que está ficando aqui, ó. Chama. Chama, que o trem está sendo de primeira, menino. É melhor mais perguntar para o pessoal, né? Vocês estão gostando, né? Está top. Está top. Maravilhoso. Melhor que esse aqui não tem, não. Para falar a verdade. Diz aí, você já tinha acampado esse modelo assim? Não. Nunca, nunca. Acampa mais barra. Aqui é mesmo o hotel de 5 e 3. E a iluminação? Top demais. Está ótima, Mariana. Toma no banho? Por fim, eu também. Eu acho que esse banho saiu não, Diz aí. Ah, pô, eu acho que é caô mesmo também. Está malhado. Eu acho que é caô. Está malhado. Chama, seus meninos, ó. É, Rantjado. Só esse tantinho. Olha só esse tantinho que escorreu aqui. Esse prato até é branco. Branco. Não, eu vou botar o feijão, Diz aí. Mas se eu fizer errado... Ardeu, né? Foi, moço. Assim, não está ardendo muito, não, mas... Eita, gente, está cheio de... A mão podia fazer um pouco padrão, porque... Se não, meninos, vamos comer aqui, cheio de mosquito. Não sei o bicho, tá? A gente tem que ser... Organizar aqui... Tirar o mosquito. Saladinha. E, assim, não deu... Mesmo nós metendo fogo aqui, fumaça... Continuou do mesmo jeito. Isso aí era fogo demais. Oxe, meu amigo, apareceu um mosquito, não sei de onde aqui. É, mas essa coelha, a bicha está pegando fogo. A bicha está pegando fogo, gente. Olha o prato. Gente. É, mas está pequeno, claro. É, calma. Olha isso aí. É que não acaba, né? Olha. É, mano. Mininho, cabe mais. Estou meio grande, né? Mas esse prato é pequeno, gente. Não, não ficou meio grande, não. Chega aqui, vou te mostrar o teu aqui. Não, estou vendo. Encoste para cá, claro. Eu tenho que me defender. Olha só. Sai aqui, não. Gente, isso é complicado a gente comer. Olha o bichinho aí, pai. Está complicado a gente comer, só. A gente iria comer um peixe hoje, mas olha o frango. Como é que está? Está top da Galáxia, meu filho. Meu Deus, ficou bom mesmo. Ele está bem fritinho por dentro. Só que o bicho está quente. O menino está salivando aí, rapaz. Coitado dos monismos. Não, amor. Não, não. Não, não está vendo, não, Cláudio. É esse, Cláudio. É, Cláudio. É, Cláudio. Mas olha aí. O Ronido falou que via a gente lá na televisão e falou assim, rapaz, o Russo bota no doze mesmo. Não é o que ele vai comer, entendeu? Mas é pequeno o prato, viu? Não, não é pequeno, não. Agora eu vi que é pequeno. Eu vi que é pequeno. Mas o homem está aqui salivando, meu povo. É, não vou mentir, não. Mas está gostoso. Está bonito, está bonita a coisa aqui. Gente, olha. Se a gente não desligar essa luz aqui, não vai ter como a gente estar terminando esse vídeo. Então, tchau, obrigado a vocês. E até o próximo vídeo. Não, até o próximo vídeo. É, gente, passe no canal da Mariana e no canal do Cláudio. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau.